Todo mundo aí? Só um segundo Só um segundo Ah, eu tava esperando Estava todo mundo aqui Ai, mano E aí, gente Na fase 3, a segunda tombe Vai ser na barriga Isso Tombe Tombe 2 Mano, a última fase Todo mundo já sabe, né? Taca aqui E o outro lá na barriga do boys Vou matar de primeira aí Vai lá Vai lá Todo mundo aqui já sabe fazer já Pode Só Reforçando, né? Cuidado com os destaques, gente Cuidado com os destaques Vai até uns 7, 8, tá bom Passou disso, a gente já Girou um hit kill Não fica muito bom Caralho, esqueci de jogar o portal Top 1, hein? Top 1, hein? Top 2, hein? Eita, indo no meio, viu? Cuidado Pegou, hein? Eu vi Mesmo lugar Quebra Quebra não Tem outra tomba aí no meio também Deixa que a gente O coisa vai quebrar Pô, foi mal Porra, esse fogo atrapalhou pra caralho, né? A câmera tá muito aberta Porra, só porque eu ia ficar em primeiro no DPS É, velho Foi mal, foi mal, galera Foi mal É aquele Aquele clássico, né? O cara tem DPS, mas não sabe jogar Normal O pior é que eu não tenho DPS Uma casa agora Nossa Ô, 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 Rolvin Se posiciona no direito, mano Ele tá na pauta da esquerda, pô Ele tá na pauta da direita, no meio Olha, ele tá errado Nossa Morreu Morreu É pra matar, hein, nós Quentara Esquerda no meio aí, Zerato Deixa que o irmão do som vai comendo sozinho Lá na esquerda O Rog tá dormindo, mano Aí no meio Na esquerda Já, já eu te dou a hora Na tomba não tem como eu mudar, né? Quebra Vamos, gente Pega Pega Padre mão e Ixi, os dois É, né? É Não, não, não Eu sorrido Relaxo Padre man Padre man Padre man DPS Bate na tomba dele ou não? Bate, né? Não, ele é DPS Quebra essa porra Na barriga, viu? O Rog já tá com medo ali Tá certo aí Vai na barriga de novo No meio Na barriga aí, ó Tá bom Da BL Não, não se aproxima não Só daí, Rog Rog é morrer Cara, sério Vou deixar esse Rog morrer Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Tom, rap Eu, eu Posso isolar Oi Nossa, agora Terceira fase Sai, sai, sai Sai, vai congelar Vai congelar Sai daí Eita, nós Sai, sai 200k, mano Só Morreu, morreu Morreu Mata, mata Então, morreu Ah, meu Deus do céu Morreu Cara Ali no final Tá bom Quem está aí, velho Você está voltando Foda Cara, usei o soul link O soul heart É na hora Que ela vem em cima de mim Olha aí O neck O neck está legal Eu tenho certeza Que esse Rog Está no Discord Tá, mas ele falou Que não está ouvindo Ninguém Está bugado Ela está desnoga Caralho Meu Deus do céu Nossa, ele deu 5k de pés Ele disse desde o começo Que está bugado Ele tem microfone Mas não está escutando ninguém Então, é só ele deslogar E deslogar de novo Manda ele usar Manda ele usar no celular Você não dá pra você usar Quando você usa no telefone E botar no PC Além de dar uma bugada Mesmo É só Não buga, velho É só você deslogar No celular E você consegue usar No computador É, só parar de se bugar Não, mano Meu PC só tem Só está sem só isso Porra, ele não baixou Um drive de coisa ainda De áudio Pelo amor de Deus Ele está usando o que? O Windows XP? Ele está usando o que? O Windows XP? É, porque quando você instala o drive Quando você instala o Windows 7 Já vem com o drive de áudio Configurado Quando você instala o Windows 8 Procura os drives Tudo, velho É, o 7 também O 7, o 8 Esse sistema Pressão ao novo Esses novos aí Só o XP que não faz isso Só que, velho O cara está botando uma barada Deu 5k DPS É nojento É lá, o carnesão Deixou morrer Mano, mas ele disse que ia rebaixar Se ele não baixar A gente quer cantar a Gilda É nossa, Davi É verdade Mano, é regra da Gilda E tem isso com ordem, mano O sucesso do Boys Em cerca de 60, 70% No sucesso do Boys Era só Era TS Tem TS não raidava Aí depois Virou radical Radical também Quase ninguém queria ter radical Porque radical só dava Pra botar no PC Agora eu discordava Pra botar no PC Tá logo aí, Pereira Pode falar, viado Calma, não tá faltando gente não? Se quiser E se o nego ficar reclamando Ah, porque daí Não consigo Não Vai ser o doente só Pode usar turma Ô, lesbio Tanque ele aqui Tem o da turma Também, velho Nessa posição aqui Não tem meu ambigueia pra não Porque Quando ele shamanou o Shambler O Shambler vai sair aqui atrás Aqui Ou vai sair aqui na frente Aqui Ele sempre vai sair por aqui Por essas áreas Que assim É difícil ele vir pela frente Aí só Assaltou um país É aqui que a gente vê Um dia lindo pra te ver Eu tô fazendo live disso agora Então eu vou evitar Te fazer Cagada agora Já está aí Vê se cutucu Voltou Ô, eu Eu despelo Eu posso despelar? Eu despelo É, você dá conta? Você falou Eu não ouvi Não, eu despelo De boa Tá aqui no Já Também vai matar do primeiro, hein No real bot Tá Use spell que tá aqui Se vim Coisa em cima de você Vai lá no tank Use spell Toda raid É, mas A raid toda fica de um lado Tem no tank Aqui pra ser despelado Ninguém gosta do rogue Vai fazer a Val Igual fez ontem Da cor, assim É, é só matar a Val, cara Lá no meio Mata a Val E assim em diante 5 ouro, mano Você falou Onde vocês vão com o Chamblin? Porque se for ali Onde ele nasceu, cara Não tem Não tem como Não, ele vai ficar ali Ele vai ficar ali Vai, Jena Blinca, blinca, mano Espela Espera aí Vai daí agora Recrótico em 5 segundos Atenção aí, gente Não muda Vai Vai Eu tô falando Que você vai dar bosta O O O O Necrático Passou do lock Pro rogue Se a gente tivesse estado O rogue Era menos um Vale o spirit, gente Foca Poxa O que tá na orb? Você? Você? Mano do céu Oh, vel Pronto, pronto Que hunter? De verdade Que hunter? Vai lá Ô, chamão Chamão Faz os orbs Sei lá Quem que tá fazendo os orbs? Eu faço Vai lá O chamão O chamão Acho que tem mais range Pra fazer as orbs Não, tô de boa Onde é que tá Ah, nossa Senhora Eu tava conseguindo realar o pet do arlock Tá lá no puta que pariu O pet do arlock Tem que tirar, mano Tira esse pet lá Eu não vou conseguir realar Eu vou morrer Gente, foca os espíritos Vai Quake Tem que ter muito HP, mano Tem que bater mais Todo mundo atrás do boys aí Bem rápido Junta Agora rápido Pegou Bagulou Estuna Quentara Estuna Vamos Você tem dois stun, mano Um ou outro agora Vai, Tio, Jot Sei lá Nossa, como cada Eu já tinha usado Mano Mano O Chamba Foca o chamba Estou no chamba aí também Pelo amor de Deus Oh, fodeu Nossa, que que marido Esse daí tava lá na borda Tem nem Tem nem Caralho Caralho Pegou quem? Essa filha da puta Tem rida ainda? Tem rida ainda 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 Stunna ela gente, deixa ela lenta Transitor Conseguiram? Vai lá pra eles são druida Vem pra cá ou druida também Azor Ô geral Caralho Deixa eu botar um round aqui Deixa eu botar um round aqui Melhor Caralho Caralho Ah O que aconteceu? Obrigado. Muito rica, gente. Que dia lindo pra te ver. É... Quem tá aqui embaixo? Quem tá aqui embaixo? Mas ainda, sobe ainda não. Sobe ainda não. Vou fazer portal aqui. Aí... Você espera e me summona lá. Vamos pra sua. O que é que devo aí? Eu vou botar um Hunter aqui. Pra ajudar. O DPS tá forte, não tá ruim. O meu Hunter é muito ruim no DPS. Assim, não é ruim. Eu não sei jogar de Hunter. Ahn... Clica no portal ali, gente. Ó, Rikimaru saiu por quê? Porque eu fui sair. É, mano. Eu já tô acostumado com esses fakes dele. Pelo menos foi no LK. Não foi antes. Beijo. Eu fiz errado. Eu acho que o Naturado tava vindo aí. O Naturado tava de rando? Tava de rando. Voltei, viado. Ah, logo eu voltei em Perereca. LK. Tô na LK, né? Tô na LK já. Mataram a Sina de primeira? Matamos. Zé, uma pedrinha. Ó, mas não do meu rio também? Não do meu rio também. O Tec morreu, mano, foi engraçado. Ficou três DPS. Batei na Sina e me matou. É Vitor Lili, olha o bicho capelo lá Bicho que eu tenho Eu acho que tem mais nada De incensidade Será que vai ter que Precisa narrar aqui para os caras Quem é esse de cá cansado É o gostoso Eu vi o cliente Bem aqui Olha que a Valkyria levou ele Eu vou ter gente na Valkyria também Pronto? Cadê o preeste, mano? Mandou esperar dois minutos Caralho, mano Ela doidinha ficou solteira Já para fechar Quem está solteira? Ela doidinha na faculdade, mano Ela acabou de se formar no curso Acabou de ficar solteira Eu sinto que ela tem um defeito, mano Que certo ponto não é defeito E é essa tua mulher? Tua irmã? Ela tem uma boca grande, mano Que nem a do Coringa Opa Aê velha terra, pô Tá golosa como solte Aqui, manda a foto Ela é a da É a da direita Ixi, tem que ir malgado Não dá pra ver, não Mano, a boca dela é tão grande, mano Se você der cinco bananas Cabem na boca dela Sem ela mastigar Relaxa Que isso, rapá Ué, nego ainda está aqui em Fast What the hell? Que bugado Esse conteúdo não está disponível Pronto Já tá lá Falta Wolf Alguém aí Tem peixe enando atrás Kings em mim Eu só tenho o Sanct Falta Kings Então partiu Estarta lá Cara, tem como esperar só mais Não, falta Kings aqui ainda, mano Relaxa, não estarta não Mas é rápido, não Kings no DK, cara No druida lá, gente Rápido Kings no Prisky, amigo É, no Prisky King no Prisky King no Prisky Prisky nunca sai Que é Kings Não, mas Não tem dois palas Um dá sangue E o outro dá Kings Ah, é Vai, vai, vai Chato Vai, vai Start Não, mata de primeira, mano Por favor Não é mais de primeira De primeira não vai, né? Não vai Segundo, então Segundo Segundo eu tenho que ir Eu tenho que sair, mano Eu tenho 10 minutos pra sair Só rolo no costumeiro e volto Manda essa pra ela O dozeiro O que? Manda pra ela Ela tá querendo comprar Sempre da festa Que eu vou Aí tu fala assim Beijar tua boca carnuda É hoje que eu quero ver Ah, o bocão, filhão Para com isso, boto Cadê a boca Tá mostrando ali, velho Não, ela não abriu a boca não, né? Eu falei que ela tem bocão Mas o corpo dela Você olhou As curvas? Não Não apareceu? O que é que vocês estão falando? O naturalizou, mano Naturalizou Pra mim deu conteúdo Indisponível Divulga aí pra rapaziada Joga na massa, hein? Ela ficou pegada Ela ficou muito engraçada Investi 24k, mano Nenhum hit Olha o necrotic 3dainzão E Ah, cadê o necrotic? Pera lá, de novo Vem cá Morreu Morreu não Oxi Tá me tirando, rapaz Aqui despela tudo Necrotic 3 segundos Eu, eu Volto despelar Volto despelar Vai, vai, vai Ô, cacete Pulou pro DK Puta que pariu Minha mana já acabou Ela tomou A minha tá na metade De quem que tá reclamando, hein? Tá dizendo que tá sem manas Sim, mano Saber quem que é Pra eu saber se tá perto de mim Daí eu posso usar um negócio Geladinho Aqui do meu lado Vou usar um negócio Pra ficar perto de mim Quem tá na obra é você Tem Hunter, né? Naturalis, vai Tem Hunter Naturalis, naturalis Tá ouvindo? Naturalis Naturalis Ele não tá ouvindo Vai, Natus Pronto, agora ele leu Pode tá fazendo, ó Foi só Só chamar pelo nome Que ele fez Quake em 10 segundos Quake Tem uma obra aí Nossa, quem? Fica tarde do boss aí Estuna 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 que ela pegou gostoso Vamos, gente Vai, Paulo Estuna Estunei duas vezes já, velho Deu certo? Cuidado Cuidado Nossa senhora Pula, pula, pula Tenta centralizar a voz Tem que matar esses Esses Chambres Foca a chambra, gente Foca a chambra Tô batendo neles Pode deixar, pode deixar Pode deixar Vai, boy Vai, boy Vai, boy Continua no chambra Continua no chambra Continua no chambra Tô bom que vai facilar Gela o tanque Gela o tanque Gela o tanque Vai vir vale Valquíria Com Com Quando é falha, hein Todo mundo atrás do boys O Valquíria Pegou 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 Deixa ela lenta Deixa ela lenta Trap Trap de slow no chão Trap de slow no chão Defile no Coisa aqui Sai daí, sai daí Pula, 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 pula Defile Lendo pra boda Vai transitar Vai pra boda Vem pra cá, gente Pula, só não tem defile Não Aí, sem defile Cuidado pra não cair Socorre, negão Tá sem hunter Vem, tem que bater na hora Se ela vem Tá sem hunter De onde que tá sem hunter? Ah não, o hunter não morreu Ô, louco O cara tá tirando Olha ali, Alves O que deu, Alves? Alves, sem mano nem Quem? O que eu ativo? Amentei minha mano agora, mano Poxa, a engenharia da mano Dois minutos já acabou Filho, se tu der, tá mano aí Caramba, o meu tá CD Dois minutos, cara Filho, dá enervente lá Ixi, só panela É, doido, eu até vim embora Tu não foi viajar? Entra, entra Mata a roba aí Ah, eu vou fazer uma robinha agora, velho Quando eu viajar? Ah, teu cu É Mire no espírito, gente No espírito Terminei Nossa, Harvesting Véi, me rela Nossa O cara não tem que ter um treino lá Só amanhã agora E essa greve aí Tá foda, velho Vai, vai tirar Vai estando Ô, ô Ô, perereca Eu vou brincar e vou pro lado Favela ali no meio Favela, favela, favela Harvesting Minho, velho Não, mata lá Essa porra aí, vocês Não, caramba Espera aí Ele Chamou os espíritos Não, tinha uma mão Agora pode tirar Deixa eu ver Rebite aí, ó Cara Perdão, gente Que eu tô no Harvest Defala, defala Repara Eu tô dando o meu melhor aqui Pra não me foder Foi mim, relaxa Eita, meu irmão Eles Putz Vai lá A gente confia em você Falta Nossa, faltou 3% Cara, puxou Me puxou pro Harvest Puxou um dos healer pro Harvest Nem interrompe Eu não entendi como é que eu morri No Harvest Tu deixou o mob castar, cara Não pode deixar o mob castar Você usou quase que lá dentro Eu tava arreglando o Terenas Pra ele matar o mob Eu acho que a gente dá conta De fazer uma roubinha Você tem que cortar o cast, mano O Lurico mandou dois kills Que corta o cast lá dentro Do Harvest Chockeld Também? Não, pico Chockeld 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 Eu nunca fiz Harvest De Priest Bota aí no display Na tela Bota aí Bota aí pra ele ver Bota aí Bota aí Tá ali já, cara Chockeld Lá, ó Nenhum botou Sim, sim Eu tô ligado Da SS no tanquei Pererex Você não sabia que eu podia fazer isso Se eu soubesse E Herodesk Que a bola Dia lindo Prático Lourinho Lourinho Tá no Discord aí, cara Atrai aí, ó Porra, gente Eu tenho que sair, mano Sai em cinco minutos Isso aí não dá XP, óbvio Não dá Mano, mas Não dá KS Não dá KS Eu tenho que ele não costurei Ele vai pegar uma roupa Que tá com cesto Não é preciso do quê? Vai ser seu o quê? A roupa na KS Também não dá KS Ai, viado Esse Hunter aí, lixo Pois é, viado Tá parado Eu vou trocar as gemas dele aqui Tá tudo de agility Não é questão de Tá parado É questão de procurar um dono que preste, né? Não, viado Mas eu tenho dois Hunter aqui Que eu faço um bom DPS Quantos? Um bom DPS significa quanto? Ah, 14 cabra acima Olha Eu tenho um com 6, 400, 4, 6, 500 Tem outro com Pronto? Pode estartar? Vai lá Ah, não Não vai estartar não Agora eu vou sair também Brincadeira Vai estartar Deve ser esse no tanque, hein, Pererete Já dei, já Diarinha do Prate Agora eu não vou botar a favela lá no meio Não tava aqui na barra, não, Pererete Que vergonha, rapaz Ei, Naturalis Ensina ele a jogar Pedir ajuda pro Naturalis Mas é melhor eu não saber, velho Ih, viado Nossa, olha a presa Tá sem moral mesmo, naturalis Tua, deixa ele Eu nem vou logar meu DK aqui Pra não humilhar esse DKzinho Cansado dele aí Cara, fazer uma treta com os milis aí Quando vir em necrote no spell Não mandar o cara Quando a gente pedir pro cara aí Os milis saem de perto Aí passa pros gols ou pros chambres Ou pro tanque, né Ah, mas se for o tanque ele não vai ter como Porque fica junto com o tanque lá Os milis aí os gols vai ficar tudo nas costas do boss Tirando o ruby que bate pelas costas em si Fica a meia na gente pra tomar o dano do necrote 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 que agora Desce Ah, ótimo Necrote que em mim mesmo Vai Ih, isso foi no gol Show Isso foi no gol Show Os rangers de vem pra mais Chega mais perto Vem, vem, vem Vem, um passeio só Vem, droga Vem, preste Mais um pouquinho pra frente Ah, tá O necrote que agora Hein Que tal Despera Please, please, mano Já dei, mano Relaxa Mas ele é Eles podem se despelar, mano Ah, até ele se despelar já O troles Não dei o pet, viado Deixa que o pet Não mata, mano Tem mob aqui O pet vai morrer Despera lá e ele lá, hein Vai cair entre ele lá Meu pet é... Morreu Não tinha o que? Necrotic? Aham Como só tem um chino Em tanque só Vai ficar nele lá Pulando entre eles Nossa Que merda Eu tava procurando Eu tava procurando Que desgraça Olha o zorbo aí Que zorba, cara Que zorba Tive um res Dá res no Kentaro lá Ah Pegou eu Pegou o Hiller Pegou o Hiller Sacou Sacou Obrigado Cê fale, cê para. Cate. Tá daí, mano. Que é o crime, não é o crime, meu gato. É, né? É, né? Pô, eu nem vi o que foi que eu morri. Deixa, deixa, deixa. Pode deixar. Fala pra eles, Rodrigo. Ah, aqui é pica, rapaz. Isso aqui é o crime, não é o crime. É, deixa aí. Seis por cento pra transitar, gente. Eita. Sai daí, mano, sai daí. Pula, pula, pula. Uh, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. O Orwell foi pro outro lado lá, o cabeça. O Dekar. Vem, vem. Oh, escluído. Corta pela escada mesmo, escluído. A escada é mais próxima. Filho, mano. Pula, nem fala, né? Usa o antinésio do shield. Ô, mãe, eu acho que tem alguém te chamando. Vou não sair. Mano, eu tenho dois vivos, mano. Bata aí. Tô, ó, homem. Eu fui pegar, meu Deus. Eu corto usando... Eu não posso matar ele, não? Vai, ô, viado. Vai, viado. Ele pra baixo ali e solta a favela. Fica aí. Não vai pro boss, não. Caralho, boa parte da favela foi pro... LK. Mala, ó, os vales lá, bugado lá, ó. Voltei. Coloca aí no D aí, ó. Eu vi, mano. Foi sinistro. Caralho, a porra do... Só tem um real agora, viu? Só tem um healer, ué? Dá bem res no outro healer, ou não? Defala aí, não. Dois vivos, dois vivos. Cadê esse? Aí, deu tempo. Vai, fiado. Faltou bem pouquinho. Deu 3%, não é isso? Uhum. 4, 4, 3 agora. Vai que dá, vai que dá. Show. É BN, cara. Morri, mano, morri. É BN, porra. Dá release aí. Dá release aí. Dá release aí. Caralho. Gente, quem dá release ganha buff de dano, tá? Pra acabar mais rápido. Quem dá release ganha a time, né? Gelarim, gelarim, meu irmão. Ganha a time. Ó, eu só sei de uma coisa, hein? Esse druid aí tá relando um pouco. Gelarim, meu irmão. Só digo isso, hein? Ó. Nego falando, uh, realei 63%. Tá aí, ó. LK, sim. 60% LK. Gelarim, meu irmão. Depois vai lá pra mudar a moda de talentos. Eu fiquei a metade da rádio com aspecto of the Viper pra recuperar a mana e no final que eu me liguei, ó. Que tava com aspecto errado. Vou fazer o quê? Mudar a moda de talentos, não. Você tá PVP. É, eu vou lá. Então, vamos lá pra eu copiar da tua. Você gostou da minha, foi? Isso aí, eu entendo muito, mas tá bom, né? Tá, tá falado. Pô, minha mana tá acabando muito rápido. Essa druid aí também segura um pouco de mana, ou não? Não, mano. Você tem que usar os diamantezinhos, né? Tem que usar alguma coisa, velho. Mana chapari. Mas eu tô usando, pô. Eu usei os três aqui e acabou. Aí eu tô usando uma rune que mana poto. E eu tô usando a skill, a evocation. Então, ah. Usei a evocation e as três pedrinhas. E assim acabou. Mas chega uma hora que você tem tanto espírito que... Que o seu mana desce fogo. O upset tem que ser focado em espírito, né? Olha, olha, o chamou ali já. Não mais altas. Não mais... Oh... Porra, vamos lá, caralho. Já dei pro campeão do off-the-roars. Olha o paladinho tentando bater lá. Tá, 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 tá. Meu nome é LK, que safado. Caraca, qual é teu nome mesmo, ou... Lésbico, caralho? Stanley, Stanley. Tu vai querer alguma coisa aqui do LK? Vai querer alguma coisa aqui do LK? Cara, eu vou assistir o vídeo. Não precisa de nada dele, não. Porque, assim, se sobrar item e ninguém for querer, é só dar passe a todo mundo. O item que tá no bosta é como tu pegar. O item que tá no bosta é como tu pegar. Deixa você não tá no natrai. Ah, então é de boa. Portal aqui, gente. Pega aqui pra dar larão. Só clicar. É... Fica aí, fica aí. Rápido, rápido, rápido que eu vou entrar. Vai natrai. Bora, bora. Esse portal... Esse portal... Tu quer trolar, caralho. Tu trola lá em Ogrimato. Lá em Darolá, fazendo o portal pro Ogrimato. Ah, aqui, pô. É porque vocês não deixaram eu terminar da skill. Tá, esse portal... Esse portal lhe é pra portal do inferno, lá. Deixa eu ver se alguém foi. Foi ninguém, não. Foi. O Padme... O Padme foi, mano. O Padme foi. Vai entrar, não? Os outros aí, eu vou entrar. Vai entrar, né? A gente vai ficar trolando os outros, aí, pô. Tem que aprender a bater de meia, aí, pô. Ó. Quem tem uma chance aí pra encampar? O Gerardim ficou com tanto medo de ser trollado que ele fez o próprio portal dele. Hein, hein? Quem tem um chance aí pra poder encampar minha... Minha luga? Por favor. Eu quero fazer aqui a Spell, hein? É. Peraí que eu tô logando aqui. Tem... Encantamento pra raste, pra bota, não, né? Raste pra bota, não. Raste na bota, não. Só Spell. Mano, usa aquela de... Speed, porque... Não der falha, mano. Ajuda bastante. Eu sou log, filho. Eu teleporto. Pô, aproveita e faz um pra mim também. Chega aí. Faço, faço. Tô aqui no lado de... Da horda, quando nada... Quando usa a pedra ali, sai ali na... Ah, na mulherzinha lá. Ah, obrigada. Ah, obrigada. É, onde marca a pedra aqui, do lado da horda. Isto. Olha no cookie trainer. Cadê? Tá do lado dela? Cadê ela? A Lisa Wright aqui, ó. Ah, tá aí, tá no correio. Ah, tá aí. Tá no correio. Tá no correio. Pegando os itens que eu mando dos outros char pra cá, pra desenchantar, pra ter... Esses itens das ECC aí, dos MOB aí, eu pego. Deixa eu desenchantar aqui pra todos. Espera aí, espera aí, espera aí. Geladinho, tá vendo esse Arcane Stability? 4T10, viado, Geladinho. Geladinho? Oi. Tá vendo esse Arcane Stability? Tá no correio. Tá no correio. Ixi, ele já botou. Não, mas dá tempo. Tá vendo esse Arcane Stability, mano? Esse roxo aí? Sim. Tem gente que diz que o certo é botar 5. Tem gente que diz que o certo é botar 3. Eu botei 4. Eu botei 4. Aí, esse embaixo, tá vendo lá? Esse ainda não botou nada, não. É Student of the Mint. Que é o total do Espírito. Diz que ele é bom pra sua mana, não diminui de vez. Botei só 1. Tem gente que bota 3. Os 3. Então, vai de cada 1. Vai de cada 1. E aí, pesado. O que é agora? Tem uma reagente aqui. Se quiser, eu te passo também. Passa aí. Vocês vão fazer o que agora? Alguma rubia? Alguma parada? Alguma coisa? Eu vou ajudar um Cotoco aqui a pegar o Void aqui. O Void não. O Sucubus. Mas... A gente tá querendo fazer rubia aí. É uma Void fazer rubia, né? Uma Rubia 25 lá. Eu vou passar, gente. Valeu. Conversamos outra hora. Não é Raidão mais. Falou pra vocês. Valeu. Bota aí, quem é o Chute aí? Eu, eu. Passar aqui, gente. Passar isso aqui. Ô, miado. Ô, miado. Botou Attack Power, porra. Não, botei. Attack Power? Aham. Spell, porra. Olha aí, ó. Vou bater... Vou bater... Desculpa aí, bota aqui. É Spell Power, velho. 28 Spell Power. Ainda bem que tu viu. Bota aí, ô... Coisa, bota aí. Bota aí, Spell ou Spirit aí. Tu quer o que? É o... White Walker? Spell ou Spirit? Um, dois, dois. Spirit também é bom, porque... Me dá Spell. Tem Spirit 18 aqui, ó. Bota aí de Spirit aí. Bota aí de Spirit. Bota aí de Spirit. E tem... E tem... Crítico e Hit pra dose. Não, Crítico e Hit eu já tenho. Eu quero o Spirit. Vou aumentar meu Spell. Tá, Spirit... Pronto, mano. Pode ir? Pode, pode. Pode, né? Eu tô... Eu sou diferente... Bota aí, ô, Paulo. Bota aí, só. Bota aqui na luva, aquele Crusher.